Era dois moleques de favela, sonho de todo piverte, jogador de futebol Mas a vida passa, não é tão bela, tem dias que é de chuva, outros dias que é de sol Vou levando a vida num sorriso, porque assim que eu sei que tem que ser Não adianta cê murmurar, planto bem pra depois cê colher Fui colecionando várias grifes que enjoou, até dos kit que lançou uma nova marca Hoje tá estampado nas vitrines, não adianta vir com nós e criticar Marca boa é fácil de cifrar B, U, I, H Joga o seu dedinho para o ar Essa marca eu sei que vai pegar Humildade eu sei que vem de berço, não adianta não tem preço Vim tentar me convencer O Mica eu sei que é humildade, 100% Jesus Cristo só tem que agradecer Marca boa é fácil de cifrar Que marca boa é fácil de cifrar Joga o seu dedinho para o ar Que essa marca eu sei que vai pegar DJ Bulgas, lapidador de música bruta Era dois moleques de favela Sonho de todo pivete, jogador de futebol Mas a vida passa, não é tão bela Tem dias que é de chuva, outros dias que é de sol Tô levando a vida num sorriso Porque assim que eu sei que tem que ser Não adianta cê murmurar Tanto bem pra depois cê colher Fui colecionando várias grifes que enjoou, até dos kit que lançou uma nova marca Hoje tá estampado nas vitrine, não adianta vir com nós e criticar Marca boa é fácil de cifrar B, U, I, H Joga o seu dedinho para o ar Essa marca eu sei que vai pegar Humildade eu sei que vem de berço, não adianta não tem preço Vim tentar me convencer O Mica eu sei que é humildade, 100% Jesus Cristo só tem que agradecer E marca boa é fácil de cifrar B, U, I, H Joga o seu dedinho para o ar Que essa marca eu sei que vai pegar E marca boa é fácil de cifrar B, U, I, H Joga o seu dedinho para o ar Que essa marca eu sei que vai pegar DJ Pugas Lapidador de música fruta E marca boa é fácil de cifrar 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 Obrigado.